Viu, da Pereira, um abraço Um índio lá de Soutubro, um abraço Maurício Aí caiu um bicicleta ali, vocês viram ali? Tá tolou na neve, morreu congelado Maurício G.B.N. Alves, um abraço aí, meu querido Chique, bacanizado Olha só lá o sol, galera, que beleza Mano, fica Chique, bacanizado Olha como é que tá de neve aí, ó Gente, fiz uns vídeos muito... Olha o Evandro Pereira, meu primo Fala, primo, beleza? Bonito, né? Chique, bacanizado Um abraço, pessoal da Santa Catarina Meus parentes tão lá Tá meio azul esse negócio aí Porque é o degradê do carro, viu, galera? Fiz uma gambiarra aqui pra poder fazer o vídeo Barilho Zalop, um abraço também Tudo de bom Como é que tá? É muito calor aí na cidade de vocês? Como é que tá o Brasil aí? Muito quente? Beleza, né, galera? Luiz Fernando Alves, um abraço lá Tá assistindo também Marilza Lopes Fortes também Essa parte azul em cima aqui, gente É por causa do degradê do vídeo, viu? Tá branquinho Olha só Deixa eu ver que horas são aqui Que horas são aqui? Que horas são aqui, por favor? Não sei 15 horas e 32 minutos Olha o Aldo Anjo do Campo Mago Um abraço Marcelo dos Santos Um abraço Tá quente aí, hein? Tá uma sauna, hein? Aqui tá menos 10 graus, galera Tamo passeando Fui lá nas montanhas Fui num lago congelado Ó o Jata Santos aí Apareceu aí E aí, Jata Santos? Já tá em casa, hein? Como é que tá de neve aí, rapaz? Teve que Na verdade, tenho que comprar Uma máquina de neve aí Pra poder entrar em casa, hein? Torcato, Cristiúma, Santa Catarina Ó o César Carlos aí, meu amigão Que dá pra apagar a minha internet Não esqueço não, hein? Christian Brian, um abraço Rio do Sul, Santa Catarina Um abraço Adilson Batista O Jata Santos, um abraço Junior Naves, um abraço aí assistindo Fui que bagalhinha aqui Que é pra mandar um salve pra vocês, hein? O que mais tá aí, galera? Vamos lá Christian Brian Lá do Sul Tamo ao vivo aqui 15 horas e 33 minutos Hoje, domingão Vamos passear Fui lá nas montanhas Fui lá ver um lago congelado Vai ter vídeo, hein? A semana inteira no YouTube, hein? Hilda Pereira Oi, Hilda Um abraço Tudo de bom Um beijo Olha aqui Atrogos É o Tom É o Tom Ó, como muito bacana Agora, vamos passar aqui no meio da cidadezinha, ó O que que acha bonito? Você tá louco aqui? Tem neve pra dar Hoje, eu tô sendo só louco lá E o Jatel tá cheio de neve Lá pra aqueles lados da França, lá Olha, que bacana, hein, galera? Christian Brian Coletiba Campo Compris Jair, um abraço Fred Souza, um abraço Tudo de bom Lá de Boston César Carlos, um abraço Jair Advoi, tu vai? Tu pode montar E aqui, que eu tô sendo GPS aqui Olha só que bonito Guilherme Salve, um abraço Juliano Dudek também, um abraço Bota Grossa Alerson Ferreira Manda um salve aí, Jair Um abraço Quem mais tá aí Olha só Vamos lá, galera Vamos falando aí O oi que eu vou falando o nome de vocês aqui Maurício, GBN, Alves, um abraço Goiânia tá frio Eu acredito que deve tá frio em Goiânia, viu? Vai ter essa sorte Ó, Lepont, 17 km É onde eu tava Eu tô voltando Eu tô voltando Errei o caminho aqui Pera aí Vamos voltar aqui Acho que deu pra lá É muito A gente se perde, rapaz, nessas neves, hein? Vou fazer o retorno aqui Pera aí Se não ficar patinando aqui, tá bom Eu vou pôr o GPS aqui Pra ir pra casa Já passei demais hoje Eu tô retornando aqui Meu Deus Tomar que eu não fico patinando aqui Tá vindo um carro lá Magno Rocha Vá, Denilson, um abraço Fala, duas Retour Aguixa, trois Maicon Douglas, um abraço Aparecido Andrade, um abraço Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, meu pipe Chugabum aqui Serafim vai embora Aí, vamo ver Pera aí o GPS ali localizado Não sei se eu tava certo Tomar que eu tô vendo Não William Rodrigues, um abraço Aparecido Andrade Maurício de Bento Já falei, um abraço, irmão Beleza Chique, bacanizado Ah O que é o nome da cidadezinha ali? Cuar, não Alguma coisa assim Errei ali na entrada Era pra pegar a direita E peguei a esquerda Marquinhos Bonfim Ó o Bonfim aí Ó, sargentão Como é que tá aí, rapaz? Beleza? Meu grande Fez escola da polícia De choque comigo Lá no No BOP É meu parceirão da polícia Chique, bacanizado Um abraço aí, Marquinhos Com o Michael Douglas Um abraço aí Tudo de bom O que mais tá na área aí Vamos lá galera Vamos lá Vou pegar aqui Coce, senhor Coce, senhor Não te valei pra lá Meu, sim Aparecido Andrade Um abraço Alessandro Moura Um abraço Ó meu amigo aí Alessandro Moura Apareceu, hein Vai lá Salve Jair, Alex Lima, um abraço aí Tá menos Menos 8 graus agora Olha como é que tá de neve aí Beleza galera Charles Simões, um abraço William Rodrigues, um abraço Wilton, Elidio Simas Um abraço Tudo de bom Jair, um abraço Vamos lá, vamos ali Deixa eu ligar o limpador aqui Que tá meio sujo aqui José Santino, um abraço Cavalcante Igor Tobias Um abraço também, Chico Bacanizado Vamos lá essa semana Vamos lá no meu canal no Youtube Vai ter bastante vídeo lá, hein Muitas aventuras Na neve aí Altos tombos aí Vamos botar durante a semana do vídeo aí Rodolfo Fontoura, um abraço Anderson Sanglar Sanglar Também William Rodrigues de Castro Aqui tem muito lago Praia só no sul da França Mas a Suíça Mas a Suíça tem mais de 1333 lagos Lagos enormes Que parecem mar Beleza Inclusive eu fui num hoje Só que tava congelado Quem mais tá aí Vamos lá, galera Márcio Rodrigues Ricardo Mato Grosso do Sul Campo Grande Um abraço Chico Bacanizado Vamos lá, galera Vamos estourar aí Vitamins Oliveira Que é a Riafiona Mr. Bean Manda um abraço Manda um abraço Mr. Bean Daniel Silveira Onde você está? Eu tô na Suíça Mora aqui agora Maico Matoso Arrelo Tá bacana, hein, galera? Estamos na trilha do gelo aqui Daniel Silveira Lucas Oliveira Um abraço Maico Matoso Alvorada do Sul Conheço Uruaçu Goiás Conheço É o Rostel Rostel Isso, Rostel Rodolfo Fontoura Dirige caminhão aí Por enquanto não, Rodolfo Elisabeth Nunes Bom dia, Jair Bom dia O que mais tá aí? Bora lá, galera Vamos compartilhar o vídeo aí Renato Resta Cristalina Goiás Opa Terra dos Cristais As Predas Preciosas Tem bastante aí Conheço aí Fiz vídeo já Filmei tudo aí Leonardo Leonardo Sequeira de Maria Arildo William Só vou ler o primeiro nome, gente Você não conseguiu dirigir Elizabeth Anderson Lachou Cidadezinha aqui Anderson De novo Marilsa Lopes Um abraço Tamo indo aí Se cair a net aí Me desculpa Porque eu tô em trânsito aqui Tô passando na área Meia floresta Rural O Júnior lá de Araguaí Minas O Maico Matoso De novo Renato O resto Elizabeth Beleza Nossa Fiz um desligo grande Aqui Então vamos ver Pra cá Luzano Quase Para afundir Para afundir A pé Ainda tá caindo Um pouquinho de neve Lá em cima Tava muito neve Alex Lima Um abraço Alessandre Moa Lagoa da Prata Conheço Claro conheço O Gil Sandor Sula Marinelli Um abraço Tem mais aí Vou dizer só o primeiro nome Gente Eu não consigo falar Com vocês Eu vi onde Se te voou Claro Então Eu errei o caminho Bem aqui em cima Olha como é que tá aí De neve Evandro Pereira Parece BR Estrada É Tá certo Juliano Dudeck E aí Tá no ônibus Aí Juliano Lisete De novo Estão passeando aqui Com vocês Aqui na Suíça Mostrando os caminhos Aqui Olha o veinho Tá até verde Rapaz De vermelho De frio Pra o Nil Do abraço Jair Francisco Meu xará Ticão Capavari Capivari Tudo bom xará Beleza Joelson Maico Matoso Joelson Figueiredo Jaraguá do Sul Santa Catarina Uma belíssima cidade Jaraguá do Sul Sou apaixonado Se tivesse um lugar Pra morar Eu ia morar em Jaraguá do Sul Não sei A administração pública Mas a cidade É muito bonita É lindo É um exemplo Cidade das Maias Aqui Aqui já tá Perigo de verglar Pra o carro deslizar Não escorrega Porque tem Peneu de neve Mas não dá Pra facilitar É um pneu Especial Pra andar na neve Mas Escorregar Ele escorrega Mas ele leva A cada susto É óbvio E se é de Poisson De Poisson? É, é óbvio Uau E se é Joelson Tomás Uruçanga Santa Catarina Opa, beleza O que mais tá aí? Se justicia Se justicia? Se justicia Se justicia Se justicia Se justicia Oh Cora Atenção Tchau. 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 Tchau.